A Mente Aberta de hoje está muito gostosa, eu acredito que você vai dar muitas gargalhadas. Não é gargalhada falsa não, é gargalhada de verdade. Bom, se você quiser enviar algum e-mail também, querendo sorrir depois, não sei se é possível isso, só você enviar para os nossos contatos que aparecem aí na sua tela, será muito bem-vindo. Mas eu quero dar as boas-vindas à doutora Kênia, ou à Kika, ou à doutora Kika, que é a Kênia. É a Kênia, é isso. Seja muito bem-vinda, viu, Kênia. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer receber você assim. É a primeira vez que eu acredito que nós recebemos um palhaço no programa. Alguém assiste e fala, que palhaçada, né? O que será que vai acontecer, né? Mas essa imagem do palhaço hoje, ela é mais, vamos a um termo assim, mais light, não é verdade? Porque antes o palhaço era bem carregado, desfigurava bem a pessoa. Hoje é uma maquiagem mais tranquila. Existe mais liberdade hoje para construir um personagem, principalmente do palhaço, que não gere tanta, que não cause tanta polêmica dentro das igrejas, como anteriormente? Por que que eu te faço essa pergunta? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de palhaço. Alguns até falaram, mas precisava você fazer curso, né? Mas eu encontrei uma resistência muito grande em alguns momentos no nosso meio cristão. Sim. Porque não, palhaço é do diabo. Existe uma série de coisas assim que eu fiquei assustado com isso. Você chegou a encontrar isso, Kenia? Sim. Conversando com as pessoas, às vezes as pessoas têm essa imagem realmente do palhaço. O palhaço hoje, dentro do hospital, ele não é um palhaço normal de picadeiro. O palhaço de picadeiro, ele tem aquela máscara mais rebuscada, uma maquiagem mais forte. Dentro do hospital, a gente procura trazer para a criança ou para quem a gente está atendendo ali, um palhaço mais suave, uma coisa que a máscara é apenas um complemento. É um momento da criança olhar. Por exemplo, se eu estou dentro de um... Um quebra-gelo, né? Um quebra-gelo. A gente costuma falar que o nosso nariz é o nosso diferencial. É verdade. Então, se eu estou dentro de um elevador, se eu apareço sem o nariz e tem um senhor, por exemplo, com um bigodão grande, uma coisa assim, se eu olho para aquele senhor e começo a encarar, ele vai me questionar. O que foi? Está me encarando? Ou pode até me perguntar o porquê. Se eu entro com o nariz, não falo nada, mas só de eu gastar um tempo olhando para ele, o meu nariz já é um motivo dele, é um ponto de contato. E só um parêntese aqui, é interessante que o nariz é uma das identidades do palhaço. É uma identidade. Às vezes a gente chega... A gente escolhia o nosso nariz. Eu lembro que o Paulinho falava comigo assim. Você tem que escolher o seu nariz. Isso, proporcional. É, proporcional àquele personagem que você quer criar. Às vezes a gente chega num quarto de uma criança, só da gente pôr o nariz na porta e perguntar, posso entrar? Ela já vê aquela bolinha, ela já... Algumas que estão meio receosas, sem querer bater papo, mais fechadinhas, já olham para a gente e o olhinho já transforma. É um ponto de início para bater um papo. Elas querem pegar, querem ver o que é. É bem bacana. Hoje vocês se vestem assim, se caracterizam dessa forma, com o personagem de doutora Kika Spark. Spark, deve ter uma forma assim de falar. A primeira pessoa que consegue falar meu nome perfeitamente. O nosso chique. Ah, porque... Nós somos... Nós é internacional. Isso, internacional. Agora é outro erro também. Palhaço não tem que falar errado. Não, de jeito nenhum. Não há necessidade disso. Aliás, o palhaço é divertido, porque tudo que você usa no palhaço é um motivo de riso. Às vezes você fala alguma coisa, às vezes você está fazendo uma parceria dentro do quarto, você está com o colega e você tem que fazer um jogo, uma troca de uma ideia. Às vezes você dá uma ideia que o outro não pesca, mas aquilo é motivo de riso, porque o palhaço pode errar. E o erro do palhaço acaba sendo um motivo da criança se integrar. A espontaneidade se torna... Não tem uma regra. Você não tem um currículo a seguir, assim, de sequência, vamos fazer assim, dessa forma, né? Não tem isso. Então, é bem espontâneo. Você tem que ter esse jogo de cintura para fazer o joguete com o colega na hora ali. Agora, a gente conversava aqui antes de começar o programa e você dizia algo muito interessante. Que não necessariamente a pessoa precisa ser engraçada por natureza, aquele comunicador nato, aquela pessoa extrovertida ao extremo, para desenvolver um personagem ou um palhaço. Isso, foi o meu caso. Porque, às vezes, muitas pessoas não desenvolvem o trabalho, não se envolvem, e vamos falar daqui a pouco do ministro, da alegria, por medo de não conseguirem ser engraçados. A preocupação maior é, será que eu sou engraçado o suficiente para ser um palhaço? Isso. Isso é um mito. É um mito. Eu trabalho com o departamento infantil, né? E nessa questão eu me envolvi em fazer a oficina com o intuito de aprender um pouco mais e levar isso para as crianças, no momento que eu estivesse trabalhando. E um dos meus filhos virou para mim e falou, mãe, mas você não é engraçada. Aquilo, para mim, eu me sei, eu falei, uai, mas eu estou feliz que eu ia fazer a oficina, poder levar um personagem ali para as crianças. E ele falou, mãe, você não é engraçada. E eu fiquei indignada com aquilo. Até que, nesse curso que eu fiz, o rapaz que dava a palhaçaria, o curso de palhaçaria, ele falou, olha, necessariamente você não tem que ser engraçado. Você precisa aprender técnicas. Ele ainda falava, eu sou muito tímido. Ele citou isso. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, então, tem esperança para mim. É possível que eu consiga chegar no hospital e com as técnicas usadas, né? De contar história, de aprender a fazer um truque, de chegar numa criança, eu possa usar esse recurso que eu estou aprendendo. E realmente tem acontecido isso. A cada dia que passa, a gente lê um pouco mais, estuda um pouco mais, dê um vídeo de algum palhaço interessante e que você possa aplicar no momento ali. E Deus vai dando graça. Eu acho que aí é que é o diferencial. É verdade. Deus vai trazendo uma graça. A arte da graça é com graça. Deus vai trazendo uma graça para a gente. E a gente, naquela hora, às vezes, a gente vai com tudo programado e Deus muda completamente. E a gente vê o mover de Deus agindo ali com as crianças, com os médicos, com os enfermeiros. E é algo realmente bacana. E nessas situações, nessas visitas, provavelmente muitas situações engraçadas acontecem. Acontecem. Que são espontâneas. Sim, com certeza. Conta para a gente, porque eu acredito que quem está em casa, eu quero ouvir alguma coisa engraçada que já aconteceu. É, nós, nós... Porque é engraçado que a graça do outro, a alegria do outro é ver o palhaço se dar mal, né? É, às vezes acontece isso. A gente tem uma doutora, que é a doutora Mariquinha, que às vezes faz dupla comigo. E às vezes a gente começa a cantar e ela gosta muito de cantar, porque ela acha que ela é internacional e canta músicas importantes e tudo. E num desses dias a gente estava fazendo dupla e ela falou assim, olha, eu vou cantar uma música que chama De Verde. E eu falei, De Verde? Mas que música é essa de verde, né? E tal. E nessa hora, entrou um médico e ele estava usando uma vestimenta verde. Aí na hora, esse é o De Verde, esse é o De Verde. Ela, não, não, é a música que eu vou cantar. Então, canta a música que a gente quer ver. E o médico ficou parado esperando a emoção da música De Verde. Aí ela começa, De Verde você fica pensando nele. De Verde. Aí eu parei e falei, mas não é De Verde. Não existe isso. Aí ela, não, não existe. Não, não existe. Mas ele está aqui, ele é o De Verde. E o médico, assim, caiu na gargalhada, porque ele tinha entrado exatamente na hora que a gente estava conversando com a criança e ele apareceu ali com a roupa verde. Parece que foi combinado. Parece que foi combinado. Então, às vezes acontecem situações assim, da gente ter que ter um jogo de cintura com algum médico que entre e a gente tem que dar prioridade para que ele faça o atendimento, né? Dar uma recuada, esperar ele terminar o procedimento. E com você, doutora Kika, qual foi o momento mais engraçado que você já teve? Mais engraçado? Qual o caos, assim, mais, que você mais curte na linguagem dos meninos aí? Ah, eu gosto muito quando a música e a história é realmente um ponto forte que a gente gosta muito de usar. Então, sempre tem o violão, sempre tem a sanfona, que o Beto, né, o doutor Betoneira sempre vai com ela e tudo. E a gente sempre gosta de usar a música mesmo. Às vezes a gente canta umas músicas lá em inglês. Eu mesmo, a minha música é um único sucesso. Meu CD só tem uma faixa. Aí a gente... Posso interpretar? Pode, pode. Deixa eu ver. Não é internacional, surpresa. Eu não costumo cantar isso em qualquer lugar, mas eu gosto de apresentar a minha música. Eles estavam ouvindo assim, eu não sei por que lá, não. Eu acho que é porque... Porque quando estavam ouvindo, você conseguiu ouvir as notas lá? Eu acho que é isso, é concentração. A música é mais ou menos assim. Aí quando eu termino... É profundo a letra. As crianças estão com assim, sabe? O meu amigo, todo mundo com a mão no ouvido. E eu fico sem entender por quê. E eles falam que não, que eu canto muito bem. E eu fico sem entender por que que acontece isso. Mas eu continuo treinando e cantando, porque eu só consegui fazer essa frase da música. Mas é muito instrutivo, porque para quem está iniciando uma nova língua, essa é uma expressão tão falada, né? Não é uma coisa assim... Sim, você foi em cima. Foi assim. Aí a gente inventa essas coisas assim, sabe? E os meninos gostam. Às vezes a gente pensa, mas é uma bobeira que a gente inventa. Umas coisas assim, né? Que não tem muitas vezes, mas tem criança que olha para a gente e às vezes assim... Só de olhar para você. Só de cantar. Às vezes eu chego no quarto e faço isso, canto isso, com uma coisa boba, um trem que... Que às vezes a gente olha e fala, que bobeira, que graça que tem. Mas a criança que está ali internada há alguns dias, na aula de câncer, principalmente na Santa Casa, são crianças que às vezes assim, não tem expectativa. Às vezes está com o quadro já diagnosticado, sem esperança. Às vezes ouve um negócio desse e pensa, o que é isso aqui no meu quarto até um show de música? Isso quando a gente não resolve dançar balé, aí a gente faz... Uau! Aí tem a cobrança? Tem, tem todo um esquema. Agora, o momento é um paradoxo, né? Porque você está ali levando alegria, mas no momento que você sabe que é de angústia extrema. De muita angústia. Às vezes a tristeza bate? Você tem que lutar com isso? Bate, bate. Nós entramos há uns 15 dias atrás na Santa Casa, na aula de câncer, na aula C, e chegou uma menininha, ela parou na minha frente e aí ela olhou para mim e falou assim, ô doutora, eu quero te mostrar um presente. Aí eu parei assim, meu amigo estava tocando violão, eu falei, agora, vamos ver o que é que você tem. Ela falou, então fecha os olhos. Aí a gente faz aquela cena toda, ela saiu, foi para trás de mim e ela voltou. Quando ela voltou, ela estava com uma peruca na mão e aquilo me pegou de jeito, eu não estava preparada para aquilo. Que era o presente que ela tinha. Aí eu olhei para o meu amigo, ele olhou e nós começamos a cantar e eu falei, que coisa maravilhosa, mas o que é isso que você tem na mão? Aí ela falou, um minutinho só, virou, fez assim e pôs a peruca. E olhou para mim. Na hora que ela olhou, eu segurei, aí foi bacana, porque você tem que ter uma sintonia com o seu parceiro que está junto. E ele viu que eu segurei assim e ela, aí ele começou a cantar uma música e eu falei, não, isso aqui você merece uma passarela, você vai desfilar. Aí nós, ele começou a cantar uma música e ela vinha na passarela e desfilava de um lado para o outro. A gente fez um corredorzinho e ela fazia assim, botava a mãozinha na cintura e fazia assim com o cabelo. Naquela hora eu entendi, para essa criança, a hora que ela pôs a peruca, não era mais ela doente, não era mais ela ali. Ali era ela antes de ser acometida pela enfermidade. E ela passou o tempo inteiro que eu estava fazendo a visita no hospital, andando atrás de mim. Todo quarto que eu entrava, ela ia. E aí eu falava, essa é a minha assistente, gente. Aí ela, junto com a gente, ela ficou andando atrás da gente. Foi uma coisa que me marcou, que eu fiquei pensando. Às vezes a gente reclama de tantas coisas assim, ah, né, tanta bobeira. É verdade. E às vezes pega uma situação dessa e você vê um quadro de uma criança, seis anos de idade, com uma paralisia facial. Ela estava acometida de uma paralisia facial. Ensinando a gente a viver e amar a vida. Feliz. Ela estava feliz. Ela pôs o cabelo e ela virou a menininha que estava antes da enfermidade. É lindo esse trabalho. Esse trabalho você faz em conjunto com Ministros da Alegria. Isso, é um trabalho do Ministros da Alegria. Não é um trabalho individual. É um Ministério Interdenominacional. Ali nós temos pessoas de várias igrejas, né? Inclusive vamos ter até um curso de oficina em maio agora, para as pessoas que quiserem participar. Onde? Vai ser lá na, acho que no site está o lugar certinho, porque eu não sei se o Beto tinha separado, se ia ser na JET ou onde que ele ia colocar. Mas no site tem todas as informações. Vai ser do dia 16 ao dia 18 de maio. Aí lá tem valor, tudo direitinho, né? O que vai receber e tudo. E é muito bacana, porque ali você tem um contato de aprender sobre como fazer um palhaço, como fazer maquiagem, truques. Então você tem todo um espaço para quem gosta, né? E gostaria de participar com a gente. Vai ser um momento muito bacana. E aí vocês têm um preparo todo para lidar com essas pessoas e entrar nos hospitais. Os hospitais hoje reconhecem o trabalho do Ministro da Alegria. Sim. Atualmente a gente está trabalhando no Odilon Beres e na Santa Casa. São os dois hospitais que abriram as portas para que a gente pudesse estar fazendo esse trabalho. E tem uma supervisão, provavelmente. É reconhecido, a gente chega lá, tem o espaço, eles permitem a gente entrar, os médicos já nos conhecem. As crianças já ficam esperando, porque a visita é feita quinzenalmente, alternando os hospitais, nas quartas-feiras. Sabe por quê? Eu lembro quando eu visitava os hospitais, e a gente já fez tanta coisa errada no hospital. Coisa errada, eu digo o seguinte, entrar na hora inconveniente, prometer às vezes que já vi isso, olha, Deus vai te curar, pode ficar certo disso, isso que gera uma expectativa. Isso. E precisa ter todo um preparo, não é somente ir de boa vontade. A boa vontade é claro que Deus capacita, mas é importante ter um preparo, ter uma supervisão, ter alguém que direcione, para levar verdadeiramente alegria e não confusão. Obrigado.